Por Deus eu te amo, por Deus eu te chamo, por Deus eu te espero, vocês! Até quando você vai me fazer chorar, vai me fazer chorar, por Deus eu te amo. Moçaz, Paulinho, Araná, Seba, é Galena Filho! Dia que eu sei morrer, tudo ia muito ver, você foi embora. Eu vou me levar, até quando você vai me fazer sofrer, vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Vocês, vamos lá! Por Deus eu te amo, por Deus eu te amo, por Deus eu te espero, é você que eu quero. Até quando você vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Até quando você vai me fazer chorar, vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Por Deus eu te amo, por Deus eu te amo. Tchau! 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 Tchau!